O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando o Rashford, ele tá carregando a família Glaser, o Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trouble, ele tá carregando tudo sozinho, ele tá botando a Champions no bolso! Essa Champions é de Cristiano Ronaldo, ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo, se ninguém vai nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo, eu bato no peito, eu sou o senhor Champions, o EFA Cristiano Ronaldo Ligue, é isso e acabou.